Bom dia, Jânio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E então? Jânio, Natal já foi uma cidade bastante conhecida pelos canteiros floridos, né? Muito verde, muitas árvores, muitas flores pelas ruas da cidade. E hoje em dia o que a gente vê é que estão roubando até mesmo as plantas que têm sido plantadas nesses locais. Têm roubado a decoração natalina, furtado, roubado peças de decoração. O que pode ser feito para coibir isso, né? Para coibir esse roubo a itens que deixam a nossa cidade mais bonita? Olha, algo precisa ser feito. Mas para a gente entender o que aconteceu e está acontecendo, ninguém pode deixar de lembrar uma pessoa que foi a responsável por criar em Natal todos esses canteiros que viraram a marca da cidade no mundo todo, outras capitais depois passaram a imitar Natal até com o mesmo tipo de plantas, que é a ex-secretária Marilena Dantas. Ela ia lá no orto ver lá as sementes, as plantinhas crescendo, acompanhava aquelas plantas crescendo e depois, quando chegava num determinado ponto, levar para os canteiros. Sistematicamente acompanhava, além do plantio, a poda e ela cuidava daquele jardim de Natal como se fosse uma pessoa que se dedicava integralmente ao jardim da própria casa. Essa marca de Marilena ainda permaneceu. Depois, ela foi secretária da ex-prefeita Vilma de Faria, permaneceu esse tipo de cuidado com os canteiros na administração de Carlos Eduardo, mas já não era a mesma coisa. Algumas mudas começaram a ser compradas, a equipe para limpar num determinado lugar era contratada com terceirização, não tinha aquele zelo, como diz uma expressão assim, do olho do dono, digamos assim, ou de alguém que cuida em nome do dono, tão bem quanto ele, como Marilene fazia. Aí já não eram bem cuidados os canteiros, na administração de Carlos Eduardo, no último ano da administração anterior, ele ainda fez ali um investimento, jogou lá umas mudas, umas gamas, como se estivesse restabelecendo, e o fato é que na administração de Carlos Eduardo começou ali dizendo que adote um canteiro. as pessoas adotarem canteiros e praças e tal, não deu certo e todo o trabalho foi praticamente destruído. Nesse primeiro ano de administração, algumas empresas foram contratadas, o serviço foi terceirizado, está faltando alguém com cuidado, com zelo, para recuperar os canteiros de Natal, e principalmente, tem uma coisa que toda cidadezinha do interior tem, aquele guarda noturno, aquele guarda que em pontos estratégicos poderia estar vendo o canteiro, que Natal já teve e pode voltar a ter. Em relação a esse roubo de algumas peças de decoração, é o guarda também que vai resolver. Se ao longo de sua história, essa é a primeira vez, e não é de agora, e é de antes de Marilene essa questão de decoração natalina, essa é a primeira vez que estão roubando, alguma coisa está errada no sistema que está montando, mas não está fiscalizando ou guardando com a devida segurança esse material. E isso pode ser também restabelecido. A equipe da prefeitura tem a guarda municipal, tem estrutura para fazer isso. Por caridade, não invente terceirizar isso também, não? Não, 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 não.